o que eu percebi eu nunca mais fiz uma caixinha de perguntas aqui deve ter mais de ano que eu não boto a caixinha de perguntas mandem perguntas criativas que eu irei vai responder tá bom se não apaga esse histórico que nunca existiu e foi em que é isso aqui enxado em eu tô com papel higiênico porque acabou meu absorvente inclusive já menina porque você não pediu para comprar a menina porque eu pensei que já ia embora e só tinha um né dá para eu estar usando e tu acha que vai segurar esse papel higiênico menina vai para de ficar fazendo apague isso na vó para o seu cachorro o leide porque você tá sempre de boi o que você tá sempre de boi o meu grego o que foi rafaela o que você quer dizer no microondas aí eu não sei faz o teste bom e você vai botar quanto tempo um minuto e nenhuma explosão tudo contou ali porque você fica de perto amiga Foi aqui pra você? Foi aí. Ai, pode sim. Vai esquentar que é bom. Não tá indo. Ai, que susto. Vocês são doidos. Parando, mano. Olha, tu conseguiu o peito inédito, Lady. Você conseguiu bagunçar suas tranças. Como é que eu gosto? Bater em você foi minha filha. É porque eu tô coçando muito. Ai, tá assanhando. Ela é maluca. Ai, gente, eu queria explosão. Pra engajar. Gente, oúdio pra matar nós, Zé. No barzinho da esquina O risco do doente Esquenta da galera Só na mão se for com ela O risco doente O risco doente Tô na favelinha de quebradinha Curtido O risco doente Tô no muber ponte menina menina mas tá já indo embora eu acho né você é maluco é pôdei com que fraude desse tamanho não é que cabe em você menina ainda mais ele comprou daqui cola eu não uso dessa não e eu uso daqui é uma calcinha é dojo é mas agora não vai botar mais papel higiênico você que vai botar em mim que a pessoa não sabe botar essa sozinha não tá meu Deus e isso não cabe não meu não viu tá pequena é é né menina porque essa tem que colar um faro tá meu Deus do céu desliga e sai para não você quer ver vá ai meu Deus do céu Zéu vá menino doido da molestas tá vendo que não vai caber ó pra aqui ó tem que ser aquela que é para em Deus o seu cachorro tem que ser aquela que é de calcinha aquela de calcinha aqui é a M quando é desse tamanho aqui é a ai ai minha barriga ai meu Deus do céu você vai ajudar o vestir isso que eu não vou perder o seu cachorro você acha lindo não é olha como é que o negócio ficou meu não vou sair assim vai 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 o negócio tá vindo na boca do meu estômago aqui na frente onde que eu enrolo mas agora eu quero ver vazar agora eu quero ver parece que é doido ae e ae 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 ae